Olá, Clicking Talkers, e sejam bem-vindos ao TT News do mês de janeiro, do primeiro mês do ano. E olhem que foi um mês em grande. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem-nos já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Mas vamos lá, então, é claro, começar com a maior notícia. Toda a gente estava à esfera disto. Temos, finalmente, título oficial para a série do Senhor dos Anéis do Prime Video da Amazon. A série irá chamar-se The Lord of the Rings, The Rings of Power. Na tradução portuguesa será O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder e na tradução brasileira, Os Anéis de Poder. O teaser conta com uma música de fundo que supostamente será do Howard Shore. A Amazon, sem querer, terá revelado que era o Howard Shore e depois esse comentário foi apagado do Instagram, a voz é de Morfid Clark e ela está a recitar o poema de um anel. Morfid Clark será a atriz que irá interpretar Galadriel na série e temos aqui umas semelhanças com o prólogo do primeiro filme do Senhor dos Anéis, The Fellowship of the Ring. O melhor de tudo é que este teaser foi feito à mão. Saiu também, algum tempo depois, um vídeo a mostrar o behind the scenes de como este teaser foi feito. Foi tudo feito à mão, o que nos deixa muito esperançosos em relação a como a série está a ser feita. Será que é mesmo realmente tudo com efeitos práticos ou será que é muito CGI? Veremos. É claro, nós preparámos logo uma mega live para sair neste mesmo dia e foi incrível. Estamos todos ansiosos. A Amazon também revelou nas suas redes sociais um pequeno vídeo onde mostra o título da série nas diversas línguas, nas diversas traduções e ainda o Jeff Bezos, o CEO da Amazon, postou uma foto com a placa onde foi forjado o título da série. Ou seja, é a prova que aquilo é mesmo real. Temos assim o Jeff Bezos em estilo smog em cima do seu tesouro com a placa do The Rings of Power. Os showrunners da série, G.D. Payne e Patrick McKay, disseram ainda que a série irá focar estes grandes acontecimentos. A forja dos anéis de poder, isso é óbvio pelo título da série, não é? Os anéis de poder, os anéis do poder. Iremos também ter o surgimento, não é? A ascensão do Dark Lord Sauron, do Senhor Sombrio. Iremos também ter a queda de Númenor e a última aliança entre elfos e homens. Mesmo que a série acabe por ser ruim, nós só queremos que ela chegue. Que chegue então o dia 2 de setembro de 2022. É claro, pessoal, se vocês quiserem saber tudo em detalhe sobre o teaser que foi lançado, sobre aquilo que foi revelado no dia 19, vejam, é claro, a nossa Mega Live. Bem, como vocês já perceberam, no dia de ontem foram revelados 23 pósters de personagens da série da Amazon. Mas sobre isso iremos falar na live de mais logo aqui no YouTube. Por isso, não percam. Foi também no dia 31 de janeiro que a tumba do Balin, o famoso podcast da Terra-média, aí do Brasil, celebrou 3 anos de existência. Para celebrar este aniversário com o episódio 100 do podcast, eles convidaram o César e também o Mestre Ronaldo para se falar sobre The History of Middle-earth, a história da Terra-média, que irá ter em breve um lançamento aí no Brasil. Mais cedo neste mês, foram eles que vieram aqui ao nosso canal para fazermos uma live. Nós convidámos os nossos amigos da tumba do Balin, o Pedro, o Torres e o Baessa para uma live maravilhosa. Por isso, não percam, vejam a live e vejam também o podcast que também foi maravilhoso. Eu tentei imitar o Torres, mas foi horrível. Quero também destacar aqui alguns vídeos deste mês. Finalmente, saiu a resenha do volume único ilustrado pelo Alan Lee, um novo lançamento aí no Brasil, exclusivo da Amazon. Saiu também a resenha do box set também pelo Alan Lee, mas o box set britânico que contém o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Saíram também dois vídeos do tema O que achou Tolkien? Neste caso, lançámos o vídeo onde se fala sobre o que Tolkien achou da Disney e o que Tolkien achou das histórias de Conan, o Bárbaro. Em relação ao TT Lewis, saiu também uma resenha de um dos mais conhecidos livros do C.S. Lewis porque ele dedicou ao seu amigo Tolkien que é Carta de um Diabo ao seu Aprendiz. Tivemos mais uma vez uma live de membros. É claro, como fazemos mensalmente, uma live exclusiva para os nossos membros Escudo de Galvorn e Escudo de Ouro. Como já tínhamos feito em dezembro, agora os membros, quem quiser, pode participar connosco diretamente na live, ou seja, aparecer mesmo no ecrã. Agora no mês de janeiro, quem teve coragem de se juntar a nós foi o Gabriel e foi também a Lara, por isso quero mandar aqui um beijinho aos dois por terem participado connosco. Foi incrível. Pessoal, não tenham vergonha de aparecer na câmera connosco, nós adoramos toda esta dinâmica, até porque as lives de membros sendo lives fechadas são sempre mais tranquilas, são para um público muito menor, onde vocês podem expor as vossas dúvidas, falar sobre aquilo que vocês gostam do Legendário. é um espaço onde podemos trocar basicamente ideias de forma mais próxima, o que acaba por sonar um pouco impossível nas lives que são abertas para todo o público. Como já indicámos aqui, nós temos três níveis de membros, temos o nível de ferro, o nível de Galvorn e o nível de ouro. Todos eles com preços diferentes e, é claro, também com conteúdo diferente e, como disse, as lives são exclusivas para Galvorn e para ouro. Por isso, pessoal, vocês já sabem, se quiserem ajudar aqui o canal de forma monetária e ainda ter acesso a conteúdo exclusivo, a conteúdo extra, tornem-se membros aqui do TT. Mais uma vez, queremos agradecer aos nossos membros, é claro, que é um apoio incrível aqui para o canal, que nos faz querer crescer mais e mais e mais. Até o infinito e mais além. Começou também a pré-venda do livro Tolkien e a Grande Guerra, Tolkien and the Great War, que é um livro por John Garth. É claro, nós já entrevistámos aqui o John Garth no ano passado também em janeiro, foi a primeira das nossas entrevistas internacionais. Este livro é uma biografia, mas centrada na experiência de Tolkien na Primeira Guerra Mundial. John Garth tenta explicar a experiência de Tolkien e como os horrores da Primeira Guerra Mundial de certa forma influenciaram o surgimento da Terra-média de Tolkien, o surgimento do Legendário. Como pesquisa para esta biografia, John Garth baseou-se em cartas e em documentos pessoais de Tolkien. Foi também agora revelado este mês o novo lançamento da Nerdstore, que é nada mais, nada menos do que um exclusivo desta coleção aqui das capas de tecido. O novo lançamento será o Silmarillion e irá ser então assim neste formato. Capa dura de tecido e ainda tem uma dust jacket. Combina então aqui com o Senhor dos Anéis e também com o Hobbit. O livro pode-se encontrar à venda a vulso e foram revelados mais três kits. O kit de luxo e depois dois kits com dois tapetes de rato e duas t-shirts. ou, como vocês dizem aí, duas camisetas e com dois mousepads. São dois kits diferentes. Um deles é o kit da árvore de Gondor e o outro é o kit de Ulmo, A Message from the Sea. Já também disponível no Prime Video da Amazon aí no Brasil, o filme Sir Gawain and the Green Knight. Este filme é de 2021 e está finalmente no serviço de streaming da Amazon. O Sir Gawain and the Green Knight é um romance em verso do século XIV e o Sir Gawain é um cavaleiro da tábua redonda das lendas do rei Arthur. Estamos a falar dele aqui no TT News porque uma das mais conhecidas traduções do Sir Gawain and the Green Knight é pelo Tolkien aqui neste livrinho. A Fantasy Flight Games anunciou uma nova versão do famoso jogo de cartas do Senhor dos Anéis The Lord of the Rings The Card Game que agora ganhou um novo título The Lord of the Rings The Card Game Revised Core 7. É uma nova edição do jogo e que também já se encontra à venda. Em relação a figurinhas deste mês que nunca podem faltar temos esta incrível como sempre estatueta do Balrog A Primond Studio anunciou também uma nova estatueta do Gimli e ainda pela Iron Studios da linha Art Scale 1 for 10 temos Aragorn Frodo Sam Merry e Pippin e Saruman isto para celebrar é claro os 20 anos de estreia do Senhor dos Anéis no cinema. Foi também em janeiro que postumamente foram lançados estes dois livros aqui. Foi no dia 5 de 1 de 1998 que foi lançado o roverando e foi no dia 20 de 1 de 1983 que saiu o livro Finn and Angus The Fragment and the Episode. Voltando-nos agora para a família Tolkien foi no dia 3 de janeiro de 1892 que nasceu o nosso querido Tolkien no dia 21 de janeiro de 1989 nasceu a sua esposa Edith Breath e mais tarde Edith Tolkien e foi também infelizmente no dia 16 de 1 de 2020 há dois anos que Christopher Tolkien partiu. Temos também os aniversários de James Nesbitt Bofur de Mark Hadlow Dory de Elijah Wood Frodo e de Orland Bloom Legolas. Foi também o aniversário de Fran Walsh que é a esposa de Peter Jackson e também é claro roteirista e produtora das trilogias do Hobbit e do Senhor dos Anéis. Ela também é conhecida por ser a pessoa que dá voz ao grito dos Nazgul. Foi também este mês que se celebrou o aniversário de Ted Nesmith que nós é claro também já entrevistámos aqui no canal um dos mais ilustres mais icónicos ilustradores da obra de Tolkien. E é isso pessoal espero muito que tenham gostado deste vídeo começámos o mês começámos o ano logo em grande com novidades da série o hype só aumenta e esperemos que o hype se mantenha até setembro. Também é claro sempre com novidades de livros de filmes de jogos de tudo e mais alguma coisa nós estamos cá para receber novidades sobre Tolkien. Por isso se ainda não o fizeram vocês já sabem como é pessoal deixem o gosto no vídeo se ainda não o fizeram comentem aqui em baixo o que acharam se estão entusiasmados para a série para os novos lançamentos de livros para as novas figurinhas subscrevam também o canal se ainda não o fizeram sigam as nossas redes sociais e também nos podem acompanhar através do nosso site TolkienTalk.com.br Vocês sabem é claro que também tem a wave das nossas 4 t-shirts das nossas 4 camisetas que fizemos em parceria com a Nerdstore esta aqui é uma delas que é a The Wizard também nos podem ajudar através da Amazon comprando através dos nossos links através do nosso link também se podem subscrever ao Prime Video da Amazon onde tem lá por exemplo o filme do Sir Gawain and the Green Knight e onde irá estrear a série The Rings of Power também nos pode ajudar através da nossa página no submarino ou então através da chave Pix ou do PicPay por hoje ficamos por aqui vemos o próximo vídeo e um grande beijinho Entrevistículo a rata e um grande beijinho que a gente que a gente é claro que que a gente ou a e e